Projeto de lei enviado pelo executivo à Câmara Municipal de Ouro Preto promove discussão acalorada na última reunião da Casa Legislativa. A Prefeitura de Ouro Preto enviou aos vereadores do município um projeto de lei solicitando autorização para realizar empréstimo no valor de 50 milhões de reais. Até porque o projeto chegou nesta casa aqui com vários erros e muitas coisas abertas. Qual é o tempo desse empréstimo? 10 anos? 20 anos? Ninguém sabe. Como que está o município hoje? Endividamento do município. Nós sabemos que tem uma dívida do governo do estado de quase 36 milhões. A informação que foi passada pela manga é 35 milhões e pouco, quase 36. Registrar a presença do vereador Wanda Buquerque, que chegou animado. Então, o que acontece? Tem um documento que fala que o estado vai pagar, mas a notícia que nós tivemos não é boa. Já retardou o BSTC, não está pagando nem folha. Será que vai realmente pagar esses 35, 36 milhões? Nós temos toda essa preocupação. Nós temos toda essa preocupação. Nós estamos falando de 50 milhões, a receita fixa do município é 62 milhões. O aporte financeiro seria para custear obras de pavimentação. Nós temos uma mistura do papel da Câmara com o Executivo. Primeiro, o que compete à Câmara nesse momento, analisar o projeto e autorizar ou não o financiamento. Vereador nenhum faz obra, vereador nenhum aqui vai asfaltar a estrada. Isso compete ao Poder Executivo. Então, a Câmara, o que eu percebi, inclusive, na reunião de comissões aqui, assuntos, por exemplo, que compete ao Executivo, como autorização do IFAM e de não sei o quê. Isso compete ao Poder Executivo. A Câmara, ela tem que analisar as questões do projeto, do financiamento, que é o quê? O Estado realmente deve ao município? Está provado que deve. É em torno de 40, chega em torno de 40 milhões, vereadores, porque foram os repasses do ano de 2018 e o mês de janeiro de 2019, que também não foi repassado pelo atual governador Zema. Por isso que chega nas casas dos 40 milhões. Então, com isso, compete à Câmara analisar o projeto, as reivindicações aqui são normais das obras, acho que todos aqui querem que realmente aconteça, mas a gente percebe, faz parte da democracia, faz parte da política, a gente vê, saindo do papel da Câmara, obra, executivo, quem vai executar é executivo. E esse valor identificado, que é em torno dos seus 40 milhões, olha só para a população entender. E qual que é o projeto tão executivo? Fazer o asfalto, principalmente nos distritos, nos acertos, que custam valor alto anualmente da sua manutenção, e que é esperado pela população há mais de décadas. A vereadora Regina Braga ressalta outras áreas que precisam de investimento. Mas, por outro lado também, não sei os colegas vereadores, muita gente tem me procurado, encontrado na rua e pedindo assim, por favor, não faça essa loucura, não aprova esse projeto. Não é pouca gente não, não é pouca gente não. Muita gente, eu digo, muita gente está pedindo para não aprovar. Por que, gente, o Porto Preto, nós ficamos esses três anos aí, você procurava onde pirou lá na UPA, até hoje não tem. Nós estamos sem o raio-x, que é o equipamento, um dos mais baratos de imagem que um centro de urgência, emergência, igual a nossa UPA, pode ter. Um raio-x, um simples raio-x, não funcionou esses três anos, por causa de uma peça de três mil reais. Tem gente ficando cego, porque não consegue fazer uma cirurgia de catarata. Tem gente ficando aleijado, porque não tem fisioterapeuta para fazer o tratamento. Tem gente que está ficando cinco, seis, sete dias sem água, porque a prefeitura não tem, vou dar o exemplo, meu distrito, ficou cinco dias sem água. A prefeitura não tinha 200 reais para comprar uma peça de uma bomba de água. Até esse tal desconsórcio assumir a concessão. A frota da prefeitura toda sucateada, toda ela sucateada. Não tem carro decente para levar doente, maljante. Olha o ônibus, não tem vidro, o vidro está com plástico. Os pneus, tudo careca. O topor de pinhão bonita, em três meses, está em uma vara, lá na garagem, precisamos trocar uma peça e a prefeitura não tem dinheiro. Aí me vira agora, ficaram três anos falando de dívida. Dívida de Zé Leandro, dívida de Pimetel, não tem dinheiro, a arrecadação está ruim, estamos devendo, a dívida é 40 milhões, a dívida é 60 milhões, Pimetel estamos devendo 20 milhões. Agora, agora, no apagado das luzes, porque no apagado das luzes, porque daqui para frente é campanha, já começou, aliás, bem antecipado. Aí, o governo está ok, não tem dívida não, ele pode fazer um empréstimo de 50 milhões para fazer asfalto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.